Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de Geografia do Estado de São Paulo. Claro que nós não começamos, propriamente dito, a Geografia. Nós estamos naquela parte inicial, introdutória, cívica, que todo livro de Geografia, que toda estrutura didática que fala sobre o Estado de São Paulo, começa. Então, nós estamos realmente caminhando no princípio da didática. Mas, já na próxima aula, nós vamos começar efetivamente o Estado de São Paulo dentro do Brasil. Portanto, aí a aula será puramente de Geografia. Por ora, estamos terminando a Educação Moral e Cívica, a Organização Social e Política do Estado de São Paulo. Para tanto, nós estamos analisando o hino do Estado de São Paulo. Esta é a segunda aula. Aliás, antes de iniciarmos a primeira análise, nós emprestamos um vídeo do YouTube, onde há a letra e a canção. E após encerrarmos, então, a interpretação do hino, com essa segunda aula, com a letra estampada na lousa, nós faremos o mesmo, para que, se você quiser, precisar, necessitar, consultar, você tenha à disposição o hino do Estado de São Paulo. Antes, eu vou pedir para vocês se envolverem com o canal Geomaza. Para tanto, é necessário se inscrever, deixar o seu joinha, um comentário e compartilhar este vídeo nas redes sociais. Estamos falados? Muito obrigado, meus amigos. Vamos, então, observar o que traz para nós a segunda aula acerca do hino do Estado de São Paulo, Também conhecido por Hino dos Bandeirantes, né? Opa! Do Guilherme de Almeida. Na verdade, Hino dos Bandeirantes, né? Ali apareceu um S a mais. Mas a primeira estrofe diz o seguinte. Contempla os campos de Piratininga. Isto remete à fundação da cidade de São Paulo, no Colégio de Piratininga, o famoso Pátio do Colégio, onde Nóbrega e Anchieta inauguraram aquilo que viria a ser a maior cidade da América Latina. Isto mesmo, gente. Ela, inicialmente, São Paulo era chamado de São Paulo de Piratininga. E esses campos estão justamente no planalto que se localiza entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, por onde circulava, serpenteando, o rio Tietê, também chamado pelos nativos de rio Ayembi. Então, note que aqui, nesta primeira linha, nesta segunda linha da primeira estrofe, nós estamos falando, evidentemente, da localização de São Paulo no altiplano paulista. Então, contempla os campos de Piratininga. Este é o colégio onde a cidade foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554. Aí, na sequência, ele exalta aquilo que, segundo ele, marca a história do paulista, que é o enfrentamento, o desbravamento, a conquista. Adiante está o sertão, referindo-se ao interior do estado de São Paulo. Vai, segue a entrada. Entrada eram os caminhos que os bandeirantes, que os sertanistas utilizavam para adentrar ao interior do estado de São Paulo. Enfrenta, avança, investe, norte, sul, leste, oeste, em bandeira ou monção domos índios bravios. As bandeiras eram expedições privadas que adentravam ao território brasileiro na busca de metais preciosos. A monção já era uma, digamos, uma missão exploratória que se fazia pelos rios. Então, havia uma diferença entre a bandeira, que era por terra, e a monção, que era por via fluvial. Rompe a Selva, referindo-se à Mata Atlântica, que cobria, na época, 88% do atual território do estado de São Paulo. Abre minas, vara rios, no leito da jazida, acorda a pedraria adormecida, estimulando, portanto, os bandeirantes, os entradeiros, os monçonneiros a explorar as riquezas minerais do estado de São Paulo. Retorce os braços rígios e tira ouro dos seus esconderijos. Aqui, então, estimulando a atividade, revelando a atividade do garimpo que tanto trabalho dava. Bateia escorre da ganga. Bateia é aquele prato, normalmente, de cobre, um prato grande, onde se decantava a areia dos rios, onde, possivelmente, havia ouro. Escorre a ganga porque era muito comum se misturar nas pedras, onde se supunha ter o ouro, o mercúrio, a mistura da água, do mercúrio, e de outros componentes da rocha, formava essa impureza chamada ganga. Lavra, planta, povoa, depois volta a garoa. Garoa era a marca da cidade de São Paulo e é claro que ele está revelando o que o paulista fará no interior. Vai labutar com a terra, vai modificar a terra para poder plantar, para poder colher, para poder enriquecer. E adivinha, através dessa cortina, na tardinha, enfeitada de miçanga. A sagrada colina, ao grito do Ipiranga, entreabre agora os véus. Claro que ele está falando do desbravamento da cidade de São Paulo. O grito do Ipiranga foi feito no riacho do Ipiranga. Claro, um subafluente do rio Tietê e que marca também a cidade de São Paulo além da história do Brasil, já que ali foi feita a independência do país. Do cafezal, uma das grandes marcas do estado de São Paulo do século XIX, Senhor dos Horizontes, mostrando a expansão da cultura cafeira por todo o estado de São Paulo, verás fluir por planos, vales e montes, usinas, gares, silos, cais, arranha-céus. Portanto, aí ele conclui que a transformação e o enriquecimento produzido pela cafeicultura dariam toda uma infraestrutura para o estado de São Paulo que seria profundamente transformado. Gare, gente, o que é gare? Ali, escrito usinas, gares, é uma espécie de garagem, de armazém, onde se guarda mantimentos, onde se guarda utilitários, enfim, é um armazém, ok? É uma linguagem mais rebuscada, final do século XIX, é de se compreender. Pois é isto, gente, entre a aula passada e a aula de hoje, nós encerramos o hino dos bandeirantes, a análise do hino do estado de São Paulo, sua interpretação, sua história, sua geografia. Como dissemos, na próxima aula, já na sequência, começamos a falar da geografia pura do estado de São Paulo, quando nós vamos contextualizar o importante estado dentro do Brasil. E daí por diante, até chegarmos no município de São Paulo, vamos percorrer a geografia detalhadamente, região por região, município por município. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu vou colocar emprestado do YouTube mais um vídeo com o hino, com letra e canção do estado de São Paulo. Aproveitem bem, quem precisa deste conteúdo, sobretudo, para a parte cívica e a parte da organização social e política, tem aí já, digamos, uma introdução bastante interessante. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, tchau, gente. Tchau, gente.